Chega de longe, tambor 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 Vem comigo! O tambor dá a me chamar 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 É que a gente hoje tá bom, é que a gente não se transformou É que a gente hoje tá bom, é que a gente não se transformou É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom É que a gente hoje tá bom, é que a gente hoje tá bom Foi doido, foi doido, foi doido Foi doido, foi doido Pois dente, vestiou, Deus aqui Entra na roda, vem nos pôr Se nasculou, tá da lei Entra na roda, vem nos pôr Quem é quem te chamou pra fazer da morte de amor? Vai, mais quem te chamou, vai para o vento a pônia Passem do lujão O que é o meu amor? Pai Resumo Oi meu Michael, me desespero da moçada, me pareço como morra 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 Se asimalizando o Title Sheep, me pareço como morra Me desespero da moçada, me pareço como morra Música 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 Música